Eu tô dando uma olhadinha aqui na partida da Mitzi contra Isis, tá bonita de ver, não sei se vocês estão, tá com ela aberta aí, abri agora, eita nós, aqui bispo de cores iguais, aqui bispo E5, 19 segundos aqui, bispo por D6, tá, tomou, tomou, como é que a gente tá aqui de material? Tem, tá, um pião a mais aqui pra Mitzi, né, um pião, ah, não pode tomar em D6, tá caindo em C2, hum, pendurou a torre aqui a Mitzi. Mas a impressão minha, a impressão minha é a segunda partida que a gente entra e zica. Pois então, é. É uma coisa complicada, cara, eu zico muito, cara. A partida está bonita, até vocês dois entrarem nela. E as duas foram penduradas de torre, né? É, cara, tá complicado, cara. Ah, Soraya, esse Alvin é brincadeira. Pois é, Maurício, eu tô com essa fama de zicar, galera, infelizmente eu tô numa fase triste da minha vida, eu entro numa parte... Por exemplo, ó, as brancas aqui tão ganhas aqui contra a Bruna Garcia, né, quietezinha com uma qualidade a mais. Quer ver que vai rolar alguma coisa aqui? Não vou nem falar nada. Ok, rei C6 tá no tabuleiro, agora levou torre C6, é torre C3, cheque, rei B7. Tá tentando uma escadinha tensa aqui, mas não rola. Quietezinha tá bem aqui. Nossa, velho! Não, 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 cara, não, não, não é possível, não é possível, vou ter uma dança. Nossa, velho! Não, cara, cortes xadrez Piraí, esse com certeza vai pro cortes xadrez Piraí. Nossa, velho, nossa! Caraca, velho! Nossa, eu parei que acontece sempre umas penduradinhas quando eu entro na partida, cara. Ok, a culpa toda minha. 1, 2, 3, jump! Nossa, velho! Tchau, tchau! E aí, cara! Jornaltım ano, cara! E aí, cara! Obrigado.